Olá, eu gostaria de falar algumas breves palavras sobre o meu último livro, Quando Eu Vim-me Embora, História da Migração Nordecina para São Paulo. Nesse livro, eu analiso o processo do grande deslocamento populacional entre 1930 e 1980 do Nordeste para o Estado de São Paulo, fundamentalmente, e mais em especial para a região metropolitana de São Paulo e a capital paulista. É um processo que, especialmente a partir da Segunda Guerra Mundial até final dos anos 70, é o maior deslocamento no mundo ocidental, sem ação do Estado, como as pessoas vieram aqui e construíram uma nova vida. É uma história fundamentalmente de vitoriosos, uma grande batalha. Faço uma discussão com a política de São Paulo naquele período e dou a voz sempre a esse imigrante, que é o principal personagem dessa grande e bela história. O livro, portanto, chama-se Quando Eu Vim-me Embora, História da Migração Nordecina para São Paulo, foi editado pela editora Leia.